Bom galera, como a gente tem bastante pessoas que acompanham o nosso trabalho da arte marcial chinesa, do Kung Fu, a gente conversando com o meu irmão, um grande mestre de Kung Fu do Brasil, a gente resolveu mostrar algumas técnicas, algumas posições, no caso posição do cavalo, e a funcionalidade dela na arte marcial chinesa ou em outras modalidades de luta, como wrestling, ou técnicas de defesa e ataque e luta, ok? E o tanto que você pode usar uma base, apenas uma base, para um monte de aplicação. Isso daí que é muito importante e muito legal também. Espero ter gostado, até o próximo vídeo, com outra postura para vocês. Não deixe de praticar arte marcial chinesa, Kung Fu.